Olá, boa tarde, você está agora com as notícias do Gazeta News. Um incêndio destrói neste momento barracos de uma favela na zona leste de São Paulo. Pelo menos 20 equipes dos bombeiros estão no local tentando controlar as chamas. O fogo atingiu cerca de 70 dos 100 barracos da favela que fica na rua Aricati, na Penha, na zona leste. A informação é que uma pessoa foi levada ao hospital com intoxicação e sem queimaduras. Ela permanece em observação. Ainda não se sabe o que teria provocado o fogo. E deve terminar hoje a última etapa do julgamento do massacre do Carandiru. A repórter Carla Rodeiro está no Fórum da Barra Funda e tem os detalhes. O corpo de jurados, formado por seis homens e uma mulher, ainda está reunido para decidir se os 15 PMs são culpados ou não. A pena máxima prevista e provável é de 48 anos para cada réu pela morte de quatro presos. Bem, a decisão de hoje encerra o julgamento que começou há um ano e foi dividido em quatro etapas por causa da grande quantidade de vítimas. 111 presos foram mortos depois que a PM invadiu o Carandiru durante uma rebelião em 1992. Bem, então nas três etapas anteriores, 58 PMs foram condenados por 73 mortes. E para 25 deles, a pena individual aplicada foi de 624 anos de cadeia. Mariana. Mariana. Ok, Carla. Muito obrigada pelas informações. E entrou hoje no terceiro dia a greve das empresas de limpeza urbana do ABC Paulista. Ontem, à Assembleia no Tribunal Regional do Trabalho, as empresas mantiveram a proposta de aumento salarial de 10%. Mas os varredores e coletores pedem 15% de aumento. Cerca de 40% dos 3 mil trabalhadores do ABC estão em greve. Além do lixo espalhado pelas ruas, o aterro Lara, em Mauá, para onde eram levados os resíduos sólidos da região, foi fechado. A estratégia adotada por São Caetano foi improvisar uma espécie de lixão em um terreno abandonado, onde funcionavam as indústrias Matarazzo. E a polícia está mais perto de solucionar um crime chocante em São Paulo. Familiares de um homem desaparecido desde o mês passado disseram ter reconhecido a cabeça, encontrada há quase uma semana na Praça da Sé, na região central da cidade. A cabeça faz parte do corpo que foi encontrado esquartejado dentro de sacolas de plástico em três pontos de Higienópolis, há 10 dias. No entanto, a polícia disse que a confirmação de que a cabeça realmente pertence ao homem desaparecido depende de um exame de DNA que será feito através de amostras de material genético colhido dos parentes. O resultado deve ficar pronto em 20 dias. Ainda não se tem informações sobre quem teria praticado o crime, mas imagens de câmeras de segurança que estão sendo analisadas pela polícia mostram um homem de bermuda, moletom e carregando um carrinho de feira, onde estariam os sacos plásticos com as partes do corpo. E o corpo de bombeiros aponta que o estádio do Itaquerão, palco de abertura da Copa do Mundo, ainda não se adequou à legislação de segurança e não possui auto de vistoria. Segundo os bombeiros, o projeto técnico da Arena apresenta 26 irregularidades. Entre elas, o documento não aponta a lotação exata do estádio, nem um plano de como as pessoas podem sair em caso de emergência. O Clube Corinthians e a empresa responsável pela construção, a Odebrecht, afirmaram que as falhas serão resolvidas. Parte das obras foi interditada pelo Ministério do Trabalho nesta semana, após a morte de um operário que trabalhava no local no último sábado. Ele caiu de uma altura de cerca de 8 metros. A polícia investiga a ocorrência, a terceira morte no estádio, desde novembro do ano passado. Enquanto isso, as atividades nesta área da construção ficam paralisadas, o que pode atrasar a entrega da arena prevista para 15 de abril. E o governador Geraldo Alckmin autorizou hoje o início do chamado bico oficial de policiais militares no estado. Serão mil PMs a mais por dia nas ruas da região metropolitana, da Baixada Santista e de Campinas. Na capital, os policiais irão atuar em locais mais vulneráveis à violência, como o Ladeirão do Morumbi e bairros da Zona Leste. Os policiais poderão trabalhar no máximo oito horas por dia, fora da jornada normal, e por até dez dias no mês, o que equivale a 80 horas. O limite é estabelecido para que não haja comprometimento do descanso e do rendimento físico do agente. Eles terão, segundo o governo, um adicional de R$ 1.610,00 no salário. R$ 4,8 milhões serão gastos por mês pelo governo para pagar a diferença. Vamos ver como é que está o trânsito na capital. Neste momento, a CET registra 102 quilômetros de vias congestionadas. Começamos pela marginal Tietê, o motorista que passa ali pela ponta da Vila Guilherme, na sentido Castelo Branco, enfrenta trânsito pesado nas duas pistas, tanto na expressa quanto na local. Agora a Avenida da Consolação, no entroncamento com a Avenida Paulista. Trânsito carregado, mas fluindo, para quem vai no sentido dos jardins. Agora a ligação Leste-Oeste. A direita, para quem vai acessar o elevado, movimento intenso, mas sem congestionamentos. A esquerda, para quem vai no sentido da Radial Leste, situação semelhante. Agora na Radial Leste, a direita, trânsito ruim no sentido bairro e a esquerda no sentido centro, situação um pouco melhor neste momento. E na Avenida Aricanduva, movimento bem tranquilo, portanto uma boa opção para quem está na Zona Leste. Essa câmera aí mostra o movimento próximo ao Parque do Carmo. E o calor diminuiu na capital paulista, mas o paulistano ainda teve aquela sensação de tempo abafado. O que aliviou foi a chuva, que começou já no início da tarde. Será que amanhã a chuva dá uma trégua? Vamos ver a previsão. Amanhã as temperaturas ficam amenas, bem típicas de outono aqui na capital. Apesar do dia ficar mais nublado, não deve chover. O sol brilha forte entre poucas nuvens na maior parte do estado. No centro-oeste paulista, o ar seco ganha força e deixa o tempo firme. Faz calor de 31 graus em Arassatuba e também em Presidente Bernardes. O norte do estado tem um dia de sol e chuva rápida a partir da tarde. Máxima de 32 graus na região de Ribeirão Preto. E o vento que sopra do mar deixa o dia com muitas nuvens e chuva fraca no litoral. Com isso, a máxima não deve ultrapassar os 27 graus. Aqui na Grande São Paulo, apesar do aumento da nebulosidade, não há previsão de chuva. Nessa madrugada, a mínima de 19, máxima manhã na casa dos 26 graus. Na sexta-feira, poucas mudanças e a máxima se mantém. Já o sábado, promete ser de sol, com máxima na casa dos 29 graus. Manhã de transtornos para milhares de paulistanos. Motoristas de duas empresas que rodam nas zonas norte e oeste de São Paulo paralisaram as atividades. Os motoristas das cooperativas Transcooper e Fênix cruzaram os braços para protestar contra a demissão de 500 cobradores das empresas. Os condutores afirmam que os colegas foram demitidos porque a prefeitura teria cortado o repasse há cerca de um mês. Desde então, os usuários pagam a passagem diretamente para o motorista. Os 731 coletivos das duas companhias, que atendem 59 linhas das zonas norte e oeste, não deixaram a garagem e o plano Paese chegou a ser acionado. A circulação foi retomada por volta das 9 horas da manhã. E protagonistas de antigos cartões postais, os chafarizes da cidade de São Paulo, decepcionam quem espera encontrá-los conservados, como nas fotos. Nossa equipe foi às ruas e registrou o estado de abandono desses monumentos. Estamos no centro da cidade, em um dos cartões postais da capital paulista. Bem próximo à Catedral da Sé e ao Palácio da Justiça está o espelho d'água, que agora chama a atenção pelo abandono. O chafariz não funciona e a água ganhou um tom esverdeado, sem falar do lixo que vai se acumulando no fundo. O mau cheiro incomoda quem passa por aqui. É uma tristeza, infelizmente. A gente não sabe preservar as tradições. Aqui no Vale do Anhangabaú, nós encontramos um outro chafariz que está sem funcionar. E a única água que a gente vê por aqui é essa que ficou acumulada da chuva. E a gente percebe que há muito tempo não há uma manutenção por aqui. Sem falar do problema das pichações. Elas estão por todos os lados, muros e até nos antigos azulejos deste outro chafariz, que fica na ladeira da memória. O largo, criado no fim do período colonial, abriga o mais antigo monumento de São Paulo, o Obelisco do Piquês, inaugurado em 1814. Aqui na Praça Ramos de Azevedo, também no centro da cidade, encontramos mais um exemplo do descaso do poder público, que, aliado à depredação, transformam obras de arte em monumentos abandonados. Esta é a Fonte dos Desejos, que fica bem ao lado do Teatro Municipal. Ela faz parte do conjunto de esculturas feitas pelo arquiteto italiano Luiz Brizolara. A fonte, inspirada na Fonte dos Desejos de Roma, é uma homenagem da comunidade italiana ao centenário da independência do Brasil. Em 1922, Brizolara deu à fonte sua forma atual, incluindo o monumento que homenageia o compositor Carlos Gomes, e o conjunto de 12 esculturas em mármore, bronze e granito. Até o pessoal de outros lugares que vêm aqui também para tirar foto, eles esperam que essa fonte esteja funcionando, né? O metrô, responsável pela conservação do espelho d'água da Praça da Sé, informou que a última troca de água, agendada para janeiro, foi adiada em razão da falta de chuvas. E uma das bombas do chafariz está em manutenção. Já a Secretaria de Cultura da capital, que responde pelos demais chafarizes, foi questionada sobre a manutenção dos monumentos, mas não enviou resposta. E funcionários da Fundação Casa realizaram uma manifestação na capital paulista nesta quarta-feira. Uma paralisação que está prevista para começar no dia 10 deste mês. O protesto reuniu cerca de mil pessoas, saiu do Vão do Maspre, na Avenida Paulista, até aqui o centro de São Paulo. Os funcionários da Fundação Casa pedem reajuste de 53% entre plano de saúde e salário, e ainda mais segurança no ambiente de trabalho. A categoria já marcou greve para o dia 10 de abril. E o protesto foi a forma encontrada para pressionar o governo a atender as reivindicações antes mesmo da paralisação. Uma nova rodada de negociações entre o sindicato e o governo está marcada para sexta-feira. E foi adiada para amanhã a canonização do jesuíta espanhol José de Anchieta. A informação é da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. O padre Anchieta, um dos fundadores da cidade de São Paulo, seria declarado santo pelo Papa Francisco nesta manhã em uma cerimônia no Vaticano. Membro da Companhia de Jesus, congregação religiosa fundada no século XVI, e da qual o Papa Francisco também faz parte, o espanhol José de Anchieta foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 1980, na primeira etapa, antes de se tornar santo. Para ser canonizado, é necessário que o Vaticano reconheça dois milagres, mas no caso de Anchieta, a santificação se dará por seu trabalho missionário feito no Brasil, principalmente na catequização dos índios no período da colonização, além da fundação de missões jesuítas em diversas províncias do país. Com a canonização, Anchieta se torna o terceiro santo a ter laços estreitos com o Brasil. A primeira foi a Ítalo brasileira, Madre Paulina, santa desde 2002. Em seguida, Frei Galvão, brasileiro nascido em Guaratinguetá, proclamado Santo Antônio de Santana Galvão no ano de 2007. E a programação em comemoração à canonização de José de Anchieta foi mantida. Logo mais às seis horas, haverá uma missa na Catedral da Sé. Outra está marcada para sete e meia no pátio do colégio. No domingo, uma procissão pelas ruas da capital deve encerrar as festividades. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às sete da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das dez. Fique agora com o Gazeta Esportiva.